E olha quem já está aqui, Alexandre Cossenza, ele mesmo, para falar sobre a aposentadoria de um gigante do esporte mundial. É isso, Rafael Nadal anunciou sua despedida das quadras nessa manhã, ou na noite de ontem, enfim, eu acordei com a notícia. Qual o tamanho dessa figura no tênis mundial e até no esporte, meu caro Alexandre? Muito bom dia, obrigado pela canja, viu? Bom dia, Tironi, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você. O tamanho do Rafael Nadal, ele é um dos maiores da história do tênis, isso é inquestionável. Eu acho que, sim, a gente sempre tem essa discussão no tênis, esse debate, de quem é o maior da história, se é o Djokovic, se é o Nadal, se é o Federer, e curioso, inclusive, que sejam esses três, essa última geração de monstros, e os três tenham jogado ao mesmo tempo. Eu acho que dá até para argumentar que o Nadal seja o maior, por alguns elementos. Não estou dizendo que é a minha opinião, mas eu acho que é possível argumentar isso, porque a carreira dele foi, entre esses três, foi a mais prejudicada por lesões, e ele ainda assim conseguiu ganhar 22 títulos de grande eslã, dois a menos que o Djokovic, mas competindo em menos torneios também. Ele é um cara que, para chegar no auge, ele teve que derrubar o Federer, que inquestionavelmente é um monstro, também pode ser considerado o maior da história, eu acho que é questão de estabelecer critérios, e muito mais opinião do que eu acho que só números, acho que em números o Djokovic leva vantagem, evidentemente, mas acho que dá para argumentar a favor de qualquer um dos três aí. E o Nadal está nesse bolo, acho que, e não só no tênis, mas no esporte em geral. Ele é um cara que tem fãs, tem atletas de outras modalidades que são fãs, enormes, enormes fãs do Nadal, e é um cara que conquistou o mundo do tênis, acho que até aos poucos, porque ele chega ali como um cara que está derrubando o Federer, e o Federer era um queridinho, é aquele cara que jogou um tênis clássico, bonito, é o cara que mais teve fãs no tênis masculino, inquestionavelmente, acho que muito mais que o Nadal, muito mais que o Djokovic, mas o Nadal vai ganhando seu espaço, e chega o momento dessa rivalidade que ele começa a conquistar também os fãs do Federer, e a gente tem aí duas carreiras muito ligadas, inclusive com, não sei se você vai lembrar agora, tirando uma cena muito marcante na aposentadoria do Federer, a gente teve o Nadal chorando, acho que chorando até mais que o Federer, e uma hora que os dois estavam de mão dadas ali, sentados no banco, então acho que é impossível falar de um sem falar do outro, e o tamanho está aí, para todo mundo ver, acho que o mundo inteiro admira esses três caras. Sim, sem dúvida, eu que não sou exatamente um especialista em tênis, posso falar um pouco de uma característica que me parece do Nadal, e você me corrija se eu estiver errado, além dele ser um monstruoso jogador, como comprovado, ele tem um magnetismo que me parece especial, ele tem um carisma especial, e eu faço uma comparação com alguém que, por exemplo, não tem esse carisma, mas é um monstruoso atleta, que é o Messi, o Messi é uma figura indiscutível, o tamanho do Messi no futebol, mas ele não é uma figura carismática, e o Nadal me parece que ele tem isso, até nessa disputa contra esses dois gigantes, que são o Federer e o Djokovic, isso foi um combustível, uma arma para o Nadal, a carisma que ele tem, era um cara querido por todo mundo. Sim, querido, respeitado, acho que, e não é algo que é fácil de conquistar no circuito mundial masculino de tênis, o tênis é um esporte que tem muito ego, por ser um esporte individual, por ter várias questões, muita inveja, muito ciúme, e você ter o nível de respeito que o Nadal tem no vestiário, que é algo inquestionável, é difícil, sabe? Acho que ele e o Federer têm isso, o Djokovic nem tanto, o Djokovic tem uma turma que não gostou muito dele durante, acho que até essa geração atual, essa geração mais nova agora, respeita mais o Djokovic do que uma geração que já parou de jogar, com quem ele teve alguns probleminhas ali, principalmente até mais para a primeira metade da carreira dele, mas o Nadal, se parar para pensar, se parar para olhar, eu acho que a gente vai ver nas redes sociais nos próximos dias, a quantidade de gente que vai mandar mensagem de parabéns, e de agradecimento por ter sido o exemplo que ele foi, e eu acho que ele é um anúncio, ele vai parar em novembro, na fase final da Copa Davis, que vai ser na Espanha, e eu acho que dá aí um meizinho, para 30 e poucos dias, para a galera se acostumar com a ideia, se preparar, e de repente curtir essa Copa Davis, mais do que normalmente curtiria, porque a Copa Davis até perdeu um pouquinho de glamour, de atenção nos últimos anos, por causa de mudança de formato e tal, e direitos de televisão que nem todo mundo compra hoje em dia, perder um pouquinho de espaço no cenário mundial, mas eu acho que essa despedida do Nadal ali vai ser algo especial, vai ser algo bonito de ver, acho que a gente vai ver gente que não estaria acompanhando a Davis, mas que de repente vai viajar até Málaga para ver essa fase final, para ver se de repente o último ou últimos jogos do Rafa, vai ser um período aí de emoções fortes, para o fã ir se acostumando com a ideia agora, para quando chegar lá na frente, processar isso tudo, botar tudo em ordem, vai ter muita lágrima, como a gente viu com o caso do Federer, com o caso do Murray, vai ser bacana. Então vamos ouvir e soltar umas lágrimas com as palavras aqui do Nadal sobre sua aposentadoria. sem limitações, é uma decisão que evidentemente é difícil, que me levou tempo tomá-la, mas em esta vida, tudo tem um princípio e um final, e acho que é o momento adequado para colocar ponto e final para o que foi uma carreira longa e muito mais exitosa do que nunca me hubia podido imaginar. mas me faz muita ilusão que o último torneio seja a final da Copa Davis e representando a minha país, acho que é o de cerrar o círculo, já que uma das minhas primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final da Sevilla em 2004. é um vídeo bem editado, uma música ali para dar um clima, não é fácil, eu já li em redes sociais e em grupos de bate-papo muita gente chorando, muita gente derramando lágrima, mas é aquilo, o tempo é o adversário imbatível do tênis. Mas acho que se tem duas coisas para destacar desse vídeo do Nadal, embora seja uma mensagem não muito longa, eu acho que uma coisa que ele falaria sobre ter sido uma carreira com muito mais sucesso do que ele imaginou, eu acho que mostra um pouquinho da humildade dele, ele foi um cara muito humilde, muito consciente do tamanho dele e dos feitos dele ao longo da carreira, acho que ele nunca perdeu a cabeça, nunca perdeu a dimensão do que ele estava fazendo, ele sempre entendeu que ele estava fazendo coisas muito grandes, mas nunca deixou que isso subisse a cabeça e que ele mudasse de ser a pessoa simples que ele é, ele é um cara que nasceu em Mallorca, uma ilha, foi criado de uma maneira muito simples, uma família que não é uma família pobre, mas uma família que não teve luxos, ele sempre encarou as coisas com muita simplicidade e isso deu uma vantagem até muito grande para ele no circuito. E a outra coisa é a parte que ele fala que ele vai com muita tranquilidade porque ele sabe que já fez tudo que ele podia ter feito para tentar voltar, então é aquela coisa do esforço máximo, arrependimento zero e acho que vale para todo mundo e para tudo na vida, você deixa tudo ali e quando você, olha, realmente não vai dar, você aceita aquilo com a consciência leve de saber que você fez tudo que podia e que precisava ser feito para tentar alguma coisa em busca de um objetivo, acho que isso é muito bacana e ele passa essa mensagem várias vezes em momentos da carreira dele, superando várias lesões e acho que agora nessa reta final acho que é a maior das lições que ele deixa. É isso, então se despede das quadras um gigante do tênis, um gigante do futebol mundial, do futebol não, do tênis mundial, é claro. Cosenza, muito obrigado, viu, pela sua canja aqui para falar um pouco desse craque, cracaço que foi o Nadal e o All News Sport fica por aqui, agora está chegando os melhores mementos aqui nesse mesmo link, às 11 horas tem o de primeira, às 17 horas a live do São Paulo e às 18 horas tem o fim de papo com a Marília Ruiz, com o Renato Maurício Prado. Valeu, Cosenza, valeu a todo mundo, amanhã, mais cedo, hein, 8h30, porque tem posse de bola com a tropa de choque às 9h. Valeu, gente, tchau!